Vamos ver a matéria da CIP? Tá no ponto? Vamos lá ver a matéria da CIP. A CIP no programa Piracicaba Agora. Vai lá. Localizado no segundo andar do novo prédio da CIP, o Inova A CIP surge para proporcionar empreendedorismo, inovação e a aceleração de negócios. Marcelo, mais um espaço que o nome já diz tudo, Inova, porque é justamente isso, um local de inovação, de tecnologia e, sobretudo, de interação. Marcelo, parabéns. Queria que você falasse um pouquinho de mais esse lançamento na CIP. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que nos assistem. Uma noite, mais uma noite especial para a CIP. Inaugurando hoje o Inova CIP, que é um espaço de inovação que vem sendo pensado já há três anos. A gente percebia a necessidade de uma mudança das empresas para se manterem depois de uma pandemia que durou um bom tempo. Então, nós fomos buscar no mundo inteiro algumas soluções que a gente pudesse trazer para dentro da CIP, para os associados e com muitas soluções, muita conexão. Várias empresas hoje já estão trabalhando conosco aqui. Então, assim, é um lugar de colaboração, é um lugar de interação, onde as pessoas vão poder se conectar, onde vão poder trazer solução para as empresas pequenas, médias e grandes, nesse espaço maravilhoso. É um espaço de co-work, é um grande hub, né, Marcelo? Eu queria que você falasse isso também. A gente está vendo as imagens aí do espaço. As empresas, os empreendedores, eles podem locar espaços aqui, horário, para reunião, para um network, e vir conhecer esse espaço e explorar. Porque foi muito bacana a apresentação de vocês lá embaixo e destacaram justamente isso. Gente, o espaço é para ser usado. Então, venham, né, venham conhecer, marquem horário, queiram saber, porque está valendo muito a pena. Com certeza, Maria. Nós temos aqui espaços rotativos, para que as pessoas podem ter uma posição e vir trabalhar o horário que quiserem. Pode vir por apenas um dia e usar toda essa estrutura de internet, de impressora, de café. Podem locar salas. Então, nós temos aqui hoje, eu acho que já, 12 empresas que já estão locadas aqui com o seu time, fazendo parte do InovaCIP. Então, assim, nós temos todas as possibilidades para que as pessoas venham, mesmo quem queira só conhecer, né, está convidado, venha até a CIP, conheça o InovaCIP, né, tudo que nós já temos aqui e todas as soluções que a gente vai poder trazer. A gente vai ter muito da área de educação, muitas palestras, muitos pitches com startups, missões técnicas. Então, vai ser um espaço de novo para a inovação, para a conexão, para trazer solução para todas as empresas associadas de Piracicaba e região. E é importante que a gente, essa solução vai ser para pequena, média e grande empresa. E de todos os ramos. Até o agronegócio, que era um ramo que a gente tinha pouco dentro da CIP, hoje a gente tem já duas empresas aqui conosco. Então, é muito importante e convidamos a todos para que venham conhecer o InovaCIP. Marcelo, olha, a gente parabeniza, porque realmente ficou um espaço, como tudo, né, que a CIP se propõe a fazer, de excelência, de muito bom gosto, um local agradável, né, que acolhe as pessoas mesmo. Esse trato humanizado, a gente percebe aqui, que também é uma premissa da CIP. E a gente parabeniza, Marcelo, porque sabe que é um trabalho muito grande, de muito envolvimento e de muita gente. Você destacou uma frase lá da Madre Teresa de Calcutá, queria que você reportasse novamente aqui, parabéns. É, eu acho aquela frase fantástica que diz que eu posso fazer coisas que tu não podes. Tu podes fazer coisas que eu não posso. Juntos, podemos fazer grandes coisas. Maurício, hoje mais uma noite especial dentro da CIP, né, a nossa querida associação, que tem aí 90 anos de história e mais um local inaugurado para celebrar essa consagração que é uma das maiores associações do Brasil. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Realmente, é um momento de muita satisfação, de grandeza. Eu acho que a CIP é que está conectando a tradição com a inovação. Eu acho que esse é o diferencial da CIP, não esquecendo dos nossos passados de 90 anos, mas já pensando no futuro. Construindo os desafios e construindo as provocações e construindo os processos que vão ajudar nós a nos fortalecer e estar sempre conectado com o que há de melhor. Maurício, a gente sabe que é uma equipe grande, que faz toda essa projeção também de crescimento da associação, sempre pensando nas empresas associadas. Lá embaixo vocês comentaram dessa preocupação de inovação. Essa é a palavra de como as empresas vão estar inseridas no futuro, no novo mundo, nas novas tecnologias. E a gente sabe que a CIP pensa nisso diariamente. Esse espaço que a gente está vendo aqui hoje, com essa parceria com tantas outras empresas aqui diariamente, também reforça esse compromisso da CIP. Olha, Maria, eu acho que o que você falou eu acho que é muito importante, mas mais do que o compromisso é a necessidade que nós estamos sentindo. Nós, como os empresários, cada um de nós tem o seu negócio e a gente sente as dificuldades nossas. E a CIP, ela conecta as dificuldades e atrás e em busca das soluções também. Então, são dores que a gente tem, são dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, desde a pequena, a média, aqueles processos que, as dificuldades que uma empresa tem, a outra já passou por isso. E a CIP busca nesse espaço, é realmente isso. Sentir o que uma está passando, o que a outra já passou, achar soluções para o futuro. As empresas hoje, os empresários, eles estão um pouco perdidos. São muitas inovações, muitas informações novas, pandemia, processos. Então, mudou muito o consumo. A gente não pode fazer o mesmo. E aqui, eu acho que tem um espaço de a gente buscar o novo com simplicidade e com custo baixo. Eu acho que quando falo de inovação para o empresário, ele se assusta. Mas inovação são pequenos detalhes de processos diferentes que podem trazer soluções grandes. Então, a CIP criou esse espaço e a gente vem inovando, vem conectando para trazer soluções. Você foi muito feliz na pergunta e quase que resumiu a resposta. Claro. E, Maurício, convidar as pessoas que nos assistem, os empresários, os empreendedores que venham utilizar esse espaço, que, como você bem ressaltou, aqui é um lugar mesmo de troca, de network, de parcerias, de negócios importantes que vão acontecer aqui. Então, que o público venha prestigiar esse lindo espaço que é destaque em todo o interior paulista. Olha, Maria, o que você falou hoje na inauguração, você observar quantas conexões estão acontecendo, quantos negócios estão acontecendo. E quando eu falo de negócio, não é só dinheiro, são informações, são coisas que vão gerar dinheiro, que vão gerar possibilidades melhor para o empresário. Então, todos estão convidados, venha para a CIP, tem muito mais coisa acontecendo. Eu acho que essa diretoria que nós estamos encerrando agora, lógico, vai ter continuidade, ela fez o papel que tinha sido proposto. Parabéns ao Marcelo, a toda a diretoria, porque foi uma construção muito bonita. Venham conhecer, nós temos mais um piso em cima que já estamos pensando nele, tem o antigo prédio, que não é tão antigo assim, mas que a gente vai remodelar ele, tudo conectando, e conectando todos da cidade e da região. Sejam bem-vindos à CIP e ao Inova CIP. Venham fazer parte disso. Vou falar com o Tiago também, que olha, está emocionado desde o início da noite, mas não é para menos, né, Tiago? Eu queria que você contasse um pouquinho o que você falou lá na abertura, né, o tanto de trabalho que foi feito, tanto de pesquisa, né, aprofundada, sempre pensando aí no trato humanizado e chamar os parceiros para realizar esse espaço maravilhoso que é para compartilhar ideias, para crescimento e já pensando no futuro. Boa noite, Tiago. Boa noite, boa noite. Eu estou emocionado, estou feliz. Eu acho que Iperacicaba, a nossa região, ela merece um lugar como esse. As coisas estão mudando muito rápido e a gente tem que olhar o que está acontecendo e como é que a gente prepara as nossas empresas para poder competir, para poder se preparar para o que vem pela frente, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de participar desse projeto. O Inovacip vem como um ecossistema, um hub de inovação que vai trazer para Iperacicaba e região todas as tendências, startups, inovações, modelos de negócio, temas importantes que as empresas precisam para ter sucesso agora e no futuro. Então, é um espaço que, além das pessoas poderem estar aqui, as empresas estarem aqui dentro, a gente pode trocar, a gente pode ouvir casos de empresas que fizeram coisas diferentes, conhecer novas tecnologias. Então, assim, fico muito feliz porque é um lugar que vai proporcionar muita coisa boa para as empresas de Iperacicaba e vai colocar a nossa região no patamar que ela precisa. As pessoas que estão aqui hoje, que vieram de fora, ficaram impressionadas com esse ecossistema e é legal quem está de fora falar para a gente, né? Porque a gente precisa valorizar mais a região que a gente tem. Ô, Thiago, a gente, a CIP, instituiu o Cardume, como símbolo da entidade dentro da comemoração dos 90 anos e esse espaço não é diferente, né? Você citou aqui alguns elementos que estão também no design e que também é um espetáculo à parte, né? O design e a arquitetura desse espaço aqui pensado assim de uma forma espetacular e essa ideia, esse conceito do Cardume que tem tudo a ver com o empreendedorismo e com o Piracicaba. Perfeito. Eu sou apaixonado por essa ideia do Cardume, que, aliás, faz parte da essência da CIP, né? Um Cardume significa que um peixe sozinho ele não sobrevive. Quando você está todo mundo junto, você fica muito forte, né? E a associação tem esse papel, esse poder, eu me emociono de falar isso. E esse ambiente procurou trazer esses detalhes, né? Sobre o Cardume, sobre o rio Piracicaba, porque a gente queria que fosse um lugar proprietário, que falasse um pouco. Aqui nós temos redes, né? O Marcelo até falou redes, que são conexões, conexões em rede, que foram tecidas por pescadores de Piracicaba. O abajur, vocês vão ver, são várias de pescar, que são incríveis, né? Tudo isso porque o ambiente precisa ajudar e provocar a nossa criatividade, nossa conexão. Mas no fim das coisas, são as pessoas que vão fazer isso acontecer. então eu quero convidar todo mundo que venha participar desse ecossistema, que venha ouvir o que está acontecendo e que se preparem para tudo o que vem pela frente. E hoje, claro, é uma noite de festa. Doutor Carlos, que é parceiro também com a Unimed Piracicaba, não poderia deixar de estar aqui, né, Marcelo? Peguei os dois conversando aqui e o doutor Carlos estava nos falando que esse espaço a gente tem aí comparado a grandes espaços no mundo todo, né, doutor Carlos? Boa noite! Boa noite, Maria, telespectadores de Piracicaba agora. Um abraço, Neto. Eu, quando vi esse espaço, na hora que eu subi, eu olhei e me lembrou a minha visita que eu fiz em 2019 no Vale do Silício. Eu visitei mais ou menos umas 12 empresas de tecnologia e inovação e que vi as estações. Então, eu me lembrei, né, eu achei interessante porque lá eles estão em várias estações, com vários grupos, né, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo o tempo todo tecnologia para lançar no mercado e promover a nova, a realidade que hoje se impõe para adaptação de mercado, de saúde, de tudo, né, hoje, no agro, em toda a área hoje, que envolve as atividades econômicas e também de gestão no país, necessito de inovação e tecnologia. eu queria parabenizar o Marcelo aqui, achei maravilhoso o espaço porque veio à minha mente imediatamente a minha visita lá nos Estados Unidos e que, muito grandioso. Eu falei, eu comentei agora, né, de que é a única que ele pira se cava e do Estado deve ser uma das poucas que desenvolveram isso daí em situações comerciais que tem pelo país todo aí. Ô, Marcelo, o Dr. Carlos dando esse depoimento, né, contando essa experiência, eu acho que reforça ainda mais, né, todo o trabalho, o empenho da equipe. Com certeza, o Dr. Carlos e o Unimed é um parceiro muito antigo, aliás, acho que o mais antigo da CIP, sempre estava junto, sempre esteve junto em todos os momentos e é uma empresa que a gente vê muita tecnologia. A gente falou muito hoje de tecnologia, de conexão, de interação, o Dr. Carlos trouxe isso para a Unimed e isso faz uma grande diferença. Então, agora, ele vai poder também usar esse espaço junto com o Inova CIP, com todo mundo que vai estar aqui, tem bastante gente já, poder trazer saúde aqui para dentro. É muito importante, a gente se preocupa muito e é um fator muito importante, principalmente depois de uma pandemia. O Dr. Carlos sabe bastante disso, principalmente a saúde mental das pessoas. Então, a gente pode trazer aqui e, enfim, tem muitas oportunidades, mais oportunidades da gente estar junto e parabéns pelo trabalho. Eu falei aqui, me perguntaram aqui, o Pedro Mizutami, o Paulo Checo, como que está lá? Cheio de dengue. Nós estamos hoje lotados, a cidade está realmente passando uma fase muito difícil e o número de alimentos aumentou muito. e nós temos aplicativo do Einstein para usar já, a matéria de medicina, mas o pessoal ainda tem uma certa dificuldade em acessar. Melhorou um pouco, aumentou um pouco, mas o pessoal tem uma certa dificuldade. As ferramentas hoje, que existem em gestão de qualquer setor, inclusive a saúde, principalmente hoje, que é o setor guarda-rabalho, é fundamental para o acesso ao serviço e saber quando deve vir ao hospital, quando deve procurar realmente um médico presencial ou não. Porque a maioria dos problemas são resolvidos por telemedicina. A estatística diz que 80% ou 85% dos problemas se pode resolver por telemedicina. e eu particularmente resolvo pelo meu celular, as minhas gestantes, praticamente 90% eu resolvo pelo celular. 10% eu mando no meu consultório para dar uma olhada. Entendeu? Então, você vê o quanto é importante essa ferramenta de você, dessa conexão, né, através da tecnologia. É uma ferramenta fundamental hoje no mundo moderno. E olha, a gente tem aqui a oportunidade de ter dois representantes de grandes instituições que fazem a nossa Piracicaba, o nosso interior ser destaque nacional. Então, parabéns, senhores. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui para o Marcelão. Espetacular, um mandato excelente. Tivemos uma conexão muito boa nós dois, né, em que a aproximação da CIP com a Anemérica aumentou mais ainda, né, o repujante e tudo em prol da saúde de Piracicaba, né, isso é fundamental. Paralmizar toda a diretoria, né, o qual ele representa e todos os associados também fazem parte do grupo da Associação da CIP. Vou conversar agora com o Ednei que ele é um dos empreendedores que já está com o espaço aqui alugado do Inova CIP. Ednei, boa noite. Queria que você falasse um pouco, primeiro, no geral, desse espaço todo maravilhoso que a CIP proporcionou e por que a escolha dessa sala aqui também. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, a gente teve algum tempo aqui, há uns meses atrás, aqui procurando um espaço para se instalar na cidade de Piracicaba, onde a gente vê com muito bons olhos a questão da ciência, inovação, como pólio tecnológico e conhecemos o espaço da CIP. Naquele momento eles estavam em plena construção, organização, terminamos optando por vir para cá porque gostamos da ideia, da forma como eles projetaram esse espaço e estamos aqui porque entendemos que é um ambiente de colaboração, de inovação e de crescimento. Nós somos uma empresa do agro, estamos com sede, a nossa sede é em Sorriso e estamos com uma segunda sede aqui em Piracicaba, ou seja, nós estaremos sediados no Mato Grosso e em Piracicaba somente. Por quê? Porque Piracicaba, além de ter todo o contexto desse espaço maravilhoso, também tem todo o contexto da cidade, da região, que é do agro, que é tecnológico, que tem academia, que tem empresas ligadas ao agro, por isso que nós estamos aqui, para crescer, contribuir e aprender muito com o espaço que é colaborativo. Exato. Ednei foi uma das primeiras empresas que consolidou a parceria aqui com esse espaço. A gente tem algumas outras disponíveis, a gente sabe que eles já estão ampliando, porque a procura está sendo grande, é uma necessidade do mercado atual e eu queria que você também falasse um pouco do espaço no geral, porque aqui você tem o network, o contato, a troca, isso é muito intensa e para o empresário, para o crescimento e para a troca de ideias, isso é essencial, né Ednei? Ah não, sem dúvida nenhuma, você fazer parte de um hub de inovação já é importante, o hub de inovação em Piracicaba é a minha segunda experiência participando, na verdade, a minha terceira experiência participando do hub de inovação em Piracicaba, mas acima de tudo, esse espaço onde você consegue interagir com vários segmentos de mercado, seja do agro, seja da indústria, do comércio, seja empresas do setor de finanças, financeiros ou de tecnologia, faz muita diferença e ainda mais sendo um hub de inovação da ACIP, que é uma associação muito forte, com mais de 90 anos de existência e imagina o peso disso para uma empresa que está chegando em Piracicaba agora, a gente vê isso com muito bons olhos, é um ambiente onde a gente consegue colaboração de vários setores e aprender e trocar informação nesse ambiente, é um ambiente que permite o aprendizado entre todas as empresas e é isso que nos faz estar aqui presente nesse ambiente. Parabéns à ACIP e a todos os colaboradores que fizeram esse negócio acontecer e a gente está muito orgulhoso de ser uma das empresas que está aqui dentro e desde o começo, acreditando desde o começo. Jorge, hoje é um dia especial dentro da ACIP, um local voltado à inovação, à tecnologia e, sobretudo, à conexão. Aliás, nós estamos aqui com o cenário de fundo, essa rede que tem toda uma simbologia. Então, olha, parabéns você e toda a equipe por esse espaço diferenciado. legal. Essa rede, ela tem a simbologia que você está falando que ela é uma, ela significa rede, conexão e pirescaba, né? Foi feita por um pescador aqui e ela representa isso. Tudo que esse espaço representa é que a ACIP pensou nele, pensando em conexão com a região, com a cidade, como eu disse na fala inicial, com o Brasil e com o mundo, porque não, né? Quando a gente fala em inovação e hoje o mundo é conectado, interligado com inteligência artificial, com esse monte de coisa acontecendo, a gente pode pensar em mundo, a gente tem que trocar informações, relacionamento com todos os lugares do mundo. Então, assim, a gente está muito feliz, é um dia que representa um sonho, um sonho para a CIP. E, olha, a gente já faz essa inauguração, né, Jorge, com muitos parceiros já utilizando o espaço, consolidados aqui, a gente está vendo nas imagens, né? E já com o plano de ampliação, porque as salas fixas, elas já estão todas aí com parcerias consolidadas. Exatamente, a gente está com o projeto já ficando pronto da segunda etapa do nosso espaço. Como você disse, nós estamos com uma equipe, uma equipe especializada, porque ninguém faz nada sozinho. Então, nós temos pessoas de cada área especializada e especializadas. E, assim, transformando esse espaço aqui em um espaço de inovação, um espaço onde as pessoas chegam aqui ou chegam nos nossos eventos ou nas nossas missões e começam a enxergar o mundo como ele é, como ele está sendo. E com foco no pequeno. o legal disso é que o nosso foco é que é o foco da Associação Comercial Industrial de Piracicaba, aliás, das associações comerciais, é no pequeno, na micro e na média empresa. Então, esse é o foco. Nós estamos trabalhando forte no varejo, desenvolver soluções, desenvolver conexão, desenvolver missões do pequeno varejista para conhecer outros lugares, não só outros países, mas outros lugares onde está funcionando, o varejo está indo bem, está indo legal, onde não está indo legal. A gente tem que saber as dores do varejista, as dores do agronegócio, as dores da indústria, dos serviços. E é o papel que a CIP está fazendo, está se propondo a fazer, está tendo a coragem de fazer. E isso a gente espera. O que a gente espera mesmo, na verdade, é que as pessoas venham conhecer, venham nas nossas, nos nossos eventos, nas nossas missões. Eu sempre falo isso, é que ajudem a ajudar vocês. Se vocês não ajudarem a gente frequentando, vindo, entendendo o que está acontecendo, não tem como a gente retribuir ajudando. Então, eu acho que a gente depende muito, principalmente da cidade de Piracicaba e da região. Eu acho que é esse o nosso primeiro foco. E aí Parabéns! Parabéns, a CIPA, excelente lugar, lugar que vai ser muito bem usado pelos empresários, empresas, lugar de encontro, lugar de estar todo mundo junto. Parabéns, viu?